A polícia apresentou um casal que alugava carros em locadoras e depois vendia esses veículos para terceiros. Com eles ainda foram encontrados 11 quilos de drogas. Clayson da Costa Soares e Ana Carolina Pacífico Gomes roubaram pelo menos 5 veículos de uma mesma locadora. Os dois faziam o contrato de aluguel dos carros e depois repassavam para outras pessoas como se fossem deles. Ele alega que ele empenhava esses veículos, era realmente para fins lucrativos. Ele vendia alegando que precisava de dinheiro, tinha dívidas com tráfico de drogas, então ele vendia esses veículos para conseguir dinheiro. Um dos veículos, o que foi recuperado ontem, foi encontrado em Presidente Figueiredo. As investigações começaram depois que o dono da locadora fez a denúncia. Até agora só essa empresa foi identificada como vítima da dupla. Aproximadamente um mês de investigação, nós chegamos à autoria, conseguimos localizá-los. No momento da abordagem policial, o Clayson apresentou um documento falsificado com nome falso, razão pela qual nesse momento foi verificado no sistema que o documento era falso e já foi dada a voz de prisão pelo uso do documento falso. Na casa deles, na zona centro-oeste, ainda foram apreendidos 11 quilos de maconha do tipo skunk. As investigações vão continuar para saber se tem outros envolvidos. A dupla vai responder por receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. E um homem foi preso depois de tentar matar e roubar um idoso no ano passado. A vítima reagiu ao assalto, levou um tiro, mas passa bem. Darley de Lima foi preso por tentativa de latrocínio. O suspeito estava escondido na casa da mãe dele na redenção. O caso aconteceu em dezembro, no Coroá, do Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada em frente à casa dela, quando o criminoso chegou em uma moto e armado e tentou tomar o celular da mão do idoso. Foi aí que eles travaram luta corporal e Darley efetuou cinco disparos contra o senhor. Um dos tiros acertou a vítima. Sua vítima estava na frente de casa com o aparelho celular. Ele encostou numa motocicleta, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular. A polícia chegou até o infrator depois de descobrir que a motocicleta utilizada no crime foi abandonada no local. Quando o assaltante percebeu que a população já estava chegando, por ser um horário ainda cedo, foi 19 horas, ele acabou fugindo e abandonando a motocicleta e o capacete no local. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E a polícia prendeu na tarde de hoje dois homens em flagrante por tráfico de drogas. Um deles, identificado como Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, era foragido do sistema prisional desde a rebelião em janeiro de 2017. Atuava como pistoleiro de uma facção criminosa aqui na capital e tinha envolvimento em várias chacinas. Marcelino Batista Júnior era quem distribuía as drogas. Eles foram encaminhados a presídios aqui na capital. Há uma semana, foi lançada a Zona Azul, no centro de Manaus. A ideia do estacionamento rotativo é tentar melhorar o fluxo de veículos na área central. Só que alguns motoristas ainda não aprovaram o novo sistema. Entenda agora como ele vai funcionar. Estacionar na Avenida Eduardo Ribeiro continua complicado, mesmo depois da implantação do Zona Azul. As vagas são rotativas. O objetivo é liberar espaço para outros veículos. O conceito desse estacionamento é rotatividade. O Código Brasileiro de Trânsito, na diretriz, ele consta que os municípios devem instalar, instituir esse sistema de estacionamento para que melhore a fluidez no trânsito, posto que 30% do trânsito formado nos grandes centros é em virtude da procura de vaga. Cada hora de estacionamento custa R$ 3,00. Comparado aos estacionamentos privados, o novo sistema é bem mais barato. Se o motorista ficar três horas no estacionamento privado, ele gastaria R$ 36,00, enquanto nas vagas do Zona Azul, apenas R$ 9,00. Bem melhor. Bem melhor. Tem uma tendência e outra e não custa nada. Esse franelinho ganha muito dinheiro aqui. Só que é preciso ficar atento. O carro não pode ultrapassar as três horas nas vagas. Se o motorista quiser ficar mais tempo estacionado, ele vai ter que procurar uma outra vaga ou ter que parar no estacionamento privado mesmo. E isso não agradou muito. Só não é legal isso. Porque se você já está na vaga, deixa o término do dia, né? Resolver os problemas, tudinho. As vagas são monitoradas por um sensor que contabiliza o tempo que o carro está estacionado no local. E se o veículo ultrapassar as três horas que são permitidas, o carro pode ser guinchado e o motorista multado. Estão sendo colocados os sensores vaga a vaga, que ele identifica o horário que o usuário estacionou. E a partir daí começa a correr o tempo. Quando passou do limite dos três horas, dá um alarme na central, que esse alarme vai para o aparelho do aplicativo das monitoras nas ruas. E assim é acionado diretamente a Manaus Trans. A multa é grave. Custa R$ 195,00 e mais cinco pontos na carteira. Eu acho um absurdo, né? Que a gente paga os impostos todos no direitinho e não tem o direito de exufruir desse direito nosso. Não é verdade? Como ainda está em fase de adaptação, a cobrança só vai começar dia 17 de fevereiro. Todas as vagas estão sinalizadas com essas placas que informam os horários. Nessa fase inicial, são 1.500 vagas espalhadas pelas ruas Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de maio, Costa Azevedo, Marçal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo Dalmada, Joaquim Sarmento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. Quando o pagamento estiver em vigor, vai poder ser feito por meio de um aplicativo de celular, no portal da internet ou nos pontos de vendas que ainda vão ser distribuídos pelo centro. O sistema já funciona em cidades como São Paulo e Brasília. E aqui em Manaus, a meta é expandir as vagas para 5 mil. A seguir, temporal destrói feira em Parintins e os trotes para o SAMU aumentam 20% em Manaus e tem colocado muitas vidas em risco. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho